Eu não me considero deficiente, porque eu faço 99.9% que todas as outras pessoas fazem. Eu jogo futebol, treino pesos, corro, faço tudo. Eu nasci com o que chamam de malformação congênita nos membros superiores e membros inferiores. Comecei a estudar com sete anos. Sete anos, em 1989, houve aqueles desafios normais que os deficientes sofrem, os colegas, os amigos a fazerem graça, etc., a apontarem. Não foi fácil. A minha mãe, o meu pai, os meus avós, maternos e paternos, e mesmo os amigos próximos, desempenharam um papel importante no sentido de que sempre me olharam como uma pessoa normal. E isso me fez acreditar, até hoje, que sou uma pessoa normal. Outro muito importante, que eu não posso deixar de esquecer, é a educação. Meter-me na escola e meter-me nas melhores escolas. E isso criou esta pessoa que é hoje. Todos os colegas são muito bons colegas, tanto os colegas baseados cá, nos escritórios de Maputo, como os colegas baseados em Washington, D.C. E até colegas, eu também trabalho em Angola e são também, os colegas de lá também, relação 100%. 100%. Não vejo onde melhorar, porque está a 100%. Muito boa relação. Eu gosto de treinar pesos, desde os 15 anos que eu treino pesos, e há alguns exercícios que eu não consigo fazer. Eu gostaria de ter um peito grande, musculoso. Então, não consigo pegar a barra para fazer o exercício de peito. Tem que ter máquinas especiais. E alguns ginásios onde estou, não tem essas máquinas. O há limite. O limite, existe limite se nós quisermos. Temos que pensar positivo, pensar para frente. Que eu posso fazer, se eu não sei fazer, eu vou aprender. Eu não nasci a saber falar. Eu não nasci a saber andar. Mas aprendi a falar, aprendi a andar. Aprendi a escrever, aprendes. Não podemos dizer que, ah, eu não sei fazer, eu não vou fazer. Ah, eu vou ficar trancado em casa, porque eu não quero ser visto na rua. Vamos gozar. Ah, eu não quero correr, porque a pano é de conseguir chegar à meta. Ah, eu não quero ir... Temos que fazer as coisas. Nós não podemos nos limitar. A escola é o segredo do sucesso. Em 10 pessoas. Se 10 pessoas têm sucesso, 9 é por causa da escola. Um pode ser por outras coisas. Sorte, etc. Mas escola, eu aconselho a todos. Estudem para saber. Não estudem para ter certificado. Não estudem para ter sewncons. Não estudem para terrico. Ou seja, eu não tenho. Não estudem para tergtato.